Essas imagens são de uma câmera de segurança que não existe mais. Cinco adolescentes, ainda não identificados, entraram nessa escola municipal que fica no setor Tocantins, em Aparecida de Goiânia. Primeiro entram dois suspeitos, depois mais três. Eles conversam, até que decidem pegar pedaços de madeira e destruir a câmera de segurança. Por aqui, impera o medo e todos evitam falar sobre o assunto. As imagens da câmera de segurança não mostram, mas a suspeita é que eles tenham entrado aqui nessa escola através do muro. Assim que eles conseguiram entrar na unidade de ensino, eles passaram aqui ao lado dessa quadra de esporte e detalhe. Eles aproveitaram que era véspera de feriado. Eles viram que não tinha ninguém na escola, então eles entraram tranquilamente. Eles subiram através dessa escada, tiveram tempo para parar, para conversar, para decidir o que fazer aqui dentro da escola. Só que detalhe, eles perceberam que ali tinha uma câmera de segurança. Não é exatamente aquela, porque eles pegaram esses pedaços de madeira aqui, esses dois, cada um com um dessas tábuas. Eles foram até a câmera e destruíram ela. A Secretaria Municipal de Educação já trocou o equipamento. E longe da vigilância das câmeras de segurança, eles entraram nas salas de aulas e causaram o terror. Essas imagens feitas por funcionários da escola mostram a situação como ficou a sala. Eles abriram a porta do armário e jogaram todo o material didático no chão. Fora da sala, eles esparramaram o lixo. Segundo o Secretário Municipal de Educação, estão sendo feitas todas as medidas de segurança para evitar que novos atos como este aconteçam. A questão de segurança pública e municipal é de responsabilidade da guarda. Nós já encaminhamos todas as imagens. É claro que eles já acompanham através da cidade inteligente. Nós sabemos que é uma escola muito bem cuidada, muito bem organizada. Infelizmente, esse tipo de ação deixa a gente muito triste, muito abatido realmente. Mas dizer que nós vamos tomar providência, a Guarda Municipal de Aparecida de Goiânia está tomando providência em relação a isso.